Boa noite, pessoal, a todos e todas que estão entrando. A nossa live de hoje é sobre inovação em bibliotecas. Estão me ouvindo? O áudio. Mas já aproveito para te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Privilégio. Prazer estar aqui com vocês. Tive o prazer de conhecer o ano passado, aproveitando a ida até Floripa para o Enansib. E fomos muito bem recebidos por você lá. Nossa, eu já era fã. Tornei mais fã ainda. Que bom. Esses eventos dão oportunidade para a gente conhecer outros espaços, outras bibliotecas, né? Acho que isso é muito bacana. Exatamente. Bom, tem um pessoal que está comentando aqui que o áudio está bom agora. Porque eu vou deixar sem o fone. Então, qualquer coisa, depois eu coloco. Tá. Então, tranquilo. Se você não estiver ouvindo, é só avisar. Eu estou te ouvindo bem. Eu vou, então, mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje. Dizer, né? Que o Biblioconnect, ele é uma iniciativa de vários bibliotecários aqui do Mato Grosso do Sul. A gente quis criar essa proposta, né? Com a ideia de dar um pouco mais de visibilidade, né? Para a biblioteconomia aqui na área. E a gente está tendo uma repercussão muito boa. O pessoal tem seguido, né? Nossas redes sociais, acompanhado as postagens e tudo mais, as lives, né? A gente está bem feliz com a visibilidade que está tendo. E, bom, também para quem nunca me viu, não me conheceu porque eu não apareci tantas vezes assim por aqui. Eu sou a Cybele. Então, vou te apresentar, Letícia. Ler o seu currículo. Aí você pode... Vai ter de 30 a 35 minutos, mais ou menos, para você expor a sua fala aí. E aí a gente abre para as perguntas depois. Então, a Letícia, ela é bibliotecária e coordenadora da Biblioteca Central da Universidade do Estado de Santa Catarina, né? O DESC. Ela é mestre em gestão de unidades de informação e bacharel em biblioteconomia pela UDESC. Atua desde 2013 em bibliotecas universitárias, com foco na gestão das unidades de informação e na oferta de serviços informacionais. Bom, então, seja bem-vinda, Letícia, e deixo a palavra com você. Ah, sim. É verdade, desculpa, eu esqueci de avisar. A gente vai deixar os comentários, não sei como que vai ficar essa questão. A gente vai deixar os comentários, né, para não ficar atrapalhando aqui a live. E aí, próximo de você encerrar a sua fala, eu abro de novo, aí vocês enviam as perguntas aqui. Ah, ótimo, não é? Porque senão a gente se desconcentra, né? Pessoal que não está muito acostumado com essas falas, aí vai lendo os comentários, né? A gente acaba se distraindo. Bom, eu primeiro, então, queria agradecer muito o convite que vocês fizeram para vir aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência na biblioteca da UDESC, principalmente. Muito feliz em ter esse retorno, né? Eu lembro que vocês vieram visitar a gente aqui ano passado, foi muito legal. Foi um prazer apresentar a biblioteca, os nossos serviços, os nossos espaços para vocês. E é muito legal esse feedback, esse retorno de agora estar aqui com vocês para compartilhar nossa experiência com ainda mais pessoas, né? Então, hoje vocês nos chamaram aqui para falar um pouquinho sobre inovação em bibliotecas e... É um assunto, assim, bem simples, né? Só que não, é um assunto super... Outra travadinha aqui. Vamos ver se já vai voltar. Vamos ver se qualquer coisa se começar a travar muito, eu posso te derrubar e colocar de novo na live para ver se melhora um pouquinho, né? É, sei também. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, será? É, bom, mas vamos continuando, então. Bom, então, assim, não é suficiente a gente perguntar para as pessoas o que elas esperam da biblioteca. Muitas vezes a gente precisa mostrar para elas o que a biblioteca pode oferecer, né? Porque uma vez, acho que... Lá que eu trabalhava em Balneário Camburu, na Udesc de Balneário, a minha colega Marcela, ela estava fazendo mestrado na UFSC e aí uma disciplina que ela fez era sobre estudo de usuários. E aí a gente fez um estudo, né, com a nossa comunidade, perguntando para eles Ah, o que vocês esperam da biblioteca, né? Uma das perguntas era essa. E as respostas vieram muito rasas, muito curtas, sabe? Então, por quê? Porque essas pessoas não sabiam o que esperar da gente. Elas não sabiam o que a biblioteca podia oferecer. Então, como é que elas iam falar para a gente o que elas queriam que a gente fizesse, né? Nunca tiveram contato com esse espaço, né? Então, quando a gente se aproxima desse público, quando a gente começa a criar relações, a gente começa a entender a realidade deles. Eles não precisam nos dizer. A gente começa a perceber qual a realidade, quais as dificuldades, quais as necessidades que eles têm e que a gente pode, talvez, contribuir de alguma forma por meio da biblioteca, né? Então, quando a gente tem essa aproximação, além da gente conhecer eles, eles começam a ser nossos... Além de usuários, eles começam a ser nossos parceiros. Porque eles começam a visualizar como que eles podem trabalhar conjunto com a gente, né? Então, eles deixam de ser como a nossa professora Elisa, que é a professora do curso de biblioteconomia aqui da UDESC, que ela fala. Eles deixam de ser usuários e passam a ser interagentes. Eles não vêm aqui só para receber. Eles vêm aqui para contribuir. E eu acho que isso é um... Sabe aquele ponto da virada? Aquela virada de chave? Quando a gente começa a ter esse contato com as pessoas, as pessoas veem assim, ai, sabe o que eu vi outro dia? Você que vocês fizeram tal coisa? O que que tu acha de a gente fazer isso? O que que tu acha? Então, a gente se abre para eles, né? A gente abre para que eles tenham esse acesso a gente. Eu também atuo em uma biblioteca universitária, né? Aqui na Universidade Federal da Grande Dourados. E é exatamente isso que você está falando, assim. É muito perceptível. Quando a gente começa a propor algumas coisas, os próprios usuários vêm com ideias. Ah, vocês fizeram, né? Tal ação. Acho que vocês poderiam fazer isso, isso e isso. A gente vai ajudar a fazer. Nossa, é muito interessante isso mesmo. Nossa. Não, é demais, né? Quando a gente começa a criar essa relação... É criar uma relação de um vínculo, né? A gente abre as portas para os alunos entrarem. Deixa de ser aquela biblioteca num pedestal. E passa a ser parte da comunidade, né? Parte do dia-a-dia deles, né? Então, acho que isso é bem... É um posicionamento bem bacana. Então, quando eu comecei a trabalhar na Udesc de Balneário Camburu, eu já tinha já uns anos de experiência, né? Porque quando a gente sai da graduação, a gente sai bem inseguro. Eu, pelo menos, saí muito insegura da minha graduação. Principalmente, às vezes a gente cai numa unidade de informação sendo a única bibliotecária e tendo que começar a fazer a gestão daquele espaço. Então, nem sempre a gente está preparado para aquilo. A gente se sente muito inseguro. Então, quando eu entrei na Udesc de Balneário Camburu, né? Para quem não conhece... Eu já tinha uns anos de experiência. Então, já foi um pouco mais fácil. Mas era uma unidade pequena, com dois cursos. E nós tínhamos, sei lá... A biblioteca era um tamanho de duas salas de aula. Nesse meio tempo que eu me mudei, que eu entrei nessa unidade, nessa biblioteca, a gente teve uma mudança de prédio. Então, a gente mudou de um espaço que eram duas salas de aula, que já não era um espaço muito grande. E nós passamos por uma sala. Nós mudamos para um novo prédio, que era um prédio novo, sede própria. Mas não era o prédio onde a biblioteca estava planejada. A biblioteca iria para o segundo prédio que ia ser construído ainda. Então, a gente foi de uma sala, de duas salas, para uma sala só. A outra já não era muito boa. Então, a gente foi para essa nova, onde só cabia o acervo. E aí, a gente já vinha há um tempo criando uma relação com os alunos, criando uma relação com a comunidade. E aí, a pessoa ficou como? Ficou aquela cara de frustração total, né? Tudo que a gente fez até agora vai por água baixa, porque os alunos não vão chegar mais na biblioteca. A gente sabe que, numa universidade, o ciclo é de quatro anos. A gente não tem como fazer um projeto agora e conquistar para o resto da vida, porque todo ano muda essas pessoas. Tem gente entrando e tem gente se formando. A gente precisa ter uma manutenção desse vínculo, né? Então, foi uma frustração, né? Mas, quando a gente pensa para o outro lado, a gente pensa que isso também gerou uma oportunidade, né? Poxa, o que a gente vai fazer agora para estar perto dos alunos, né? Já que eles não podem estar aqui dentro da nossa biblioteca, que não tem espaço, como que a gente vai chegar até eles? Então, a gente começou a pensar em projetos que fossem além dos muros da biblioteca, né? E o... Ah, sim. É verdade, desculpa, eu esqueci de avisar. Você vai deixar os comentários? Não sei como que vai ficar essa questão. Os comentários, né? Para não ficar atrapalhando aqui a live. E aí, próximo de você encerrar a sua fala, eu abro de novo, aí vocês enviam as perguntas aqui. Ah, a gente pensa que isso também gerou uma oportunidade, né? Poxa, o que a gente vai fazer agora para estar perto dos alunos, né? Já que eles não podem estar aqui dentro da nossa biblioteca, que não tem espaço, como que a gente vai chegar até eles. Então, a gente começou a pensar em projetos que fossem além dos muros da biblioteca, né? E o... É, travou de novo, pessoal. Voltou. Sim, voltou. Travou? Voltou, pode. Pode continuar. Voltou? Continuou? Então tá, vamos lá. Então, esse primeiro projeto foi um projeto falando sobre, que é um projeto de uma roda de conversa, que a gente promovia uma vez, bem somente, né? Nos horários de intervalo, então, no horário do meio-dia. Porque como os cursos eram um integral durante o dia e outro à noite, então a gente utilizava os intervalos para fazer esses eventos da biblioteca, né? Então, o primeiro tempo, a primeira roda de conversa, a gente... A biblioteca que propôs o tema. A partir da segunda, da terceira, da quarta, eram os alunos que traziam as próprias demandas. E isso é incrível, aquilo que a gente comentou antes, né? É os alunos entendendo qual é o nosso papel. E aí, muita gente pode se perguntar, ai, mas o que que tem a ver a biblioteca fazer uma roda de conversa, né? Exato. E aí eu pergunto, por que não? É muito interessante. Por que não a gente também oferecer esse espaço de discussão, né? A gente, às vezes, foca tanto no livro, a gente foca tanto no livro, e, cara, tem muitos outros lugares que têm conhecimento. Querem ter mais conhecimento do que uma pessoa compartilhando a sua própria experiência com a outra, né? Então, são projetos como esse, que às vezes a gente acha que não... Uma coisa simples, não é nada de outro lado. É aquele projeto que a tua comunidade precisa, né? A gente também já executou algumas coisas nesse sentido, e a gente, pelo próprio fato das pessoas não terem dimensão, que esse tipo de projeto, esse tipo de ação, ele não... A gente não só pode, como deve, desenvolver, né? E as pessoas, às vezes, estranham um pouco mesmo. Nossa, mas isso é papel da biblioteca, é promover, né? Algum tipo de debate assim, e com certeza, né? Sim, a informação e o conhecimento, né? A gente tem que estar mais promovendo a circulação, promovendo os debates, né? Acho que ali a gente constrói também com a troca de conhecimentos entre as pessoas, né? Bom, outro projeto que a gente também desenvolveu, na época, foi um projeto que foi idealizado pela minha colega, na época, bibliotecária, a Karen Vanelli, que a gente chamou, que ela nomeou de piquenique literário. Então, esse projeto, ele tinha como ideia a gente criar... Já tem outros projetos com esse nome por aí, mas a ideia é que a gente criasse um espaço de cultura para os nossos alunos. Então, como o nosso centro, ele era um pouco afastado da cidade, muitos alunos passavam o dia inteiro lá. Então, e faltava, assim, momentos de discurso, de debate, de integração entre as pessoas, né? Então, a ideia desse projeto foi justamente essa. Então, tinha música, tinha dança, tinha declamação de poesia, tinha troca-troca de livros, enfim, tinha várias atividades que eram feitas nesses intervalos de aula. O trabalho era gigantesco, mas o retorno, o feedback era muito maior, então era muito bacana. Então, a gente montava uma tenda, fazia decoração, falava, convidava músicos. E no final, já tinha gente da plateia vindo falar uma poesia, já tinha professor pegando o violão e tocar música. Então, foi muito legal. Depois, quem quiser dar uma conferida nas atividades, pode olhar no site da Udesc de Balneário Camboriú, da biblioteca. Tem um relatório de gestão com todas as fotos, tanto da roda de conversa quanto do piquenique. Acho que é... Vocês vão ver bem colorido, bem divertido. Foi legal. Bom, aí, em 2019, a gente mudei um pouco o foco. Em 2019, eu recebi um convite para atuar na biblioteca central da Udesc. E eu confesso que, no primeiro momento, eu fiquei meio na dúvida, né? A Luísa, coordenadora da BU, está aí para não me deixar mentir. Então, eu recebi esse convite e eu fiquei meio assim, porque é muito diferente a gente trabalhar numa biblioteca pequena, que a gente conhece todo mundo. Todos os alunos, todos os servidores, todos os professores, para um espaço para uma biblioteca maior, onde tem mais cursos, onde tem mais acervo, onde tem uma equipe maior. É muito diferente, né? Mas, vamos lá, né? Vamos encarar o desafio. Então, em 2019, eu vim para cá, para a biblioteca central. E a primeira coisa que eu estranhei foi... Eu já conhecia a biblioteca central, né? Porque eu sou formada aqui na Udesc, né? Sou filhote aqui da universidade. E o quão silenciosa era essa biblioteca. Foi a primeira coisa, assim, que eu fiquei apavorada. Eu falei, mas, gente, e esse silêncio todo? Então, eu falei assim, gente, não dá mais para a gente conceber isso, né? A gente tinha quatro andares de absoluto silêncio. E o pior de tudo é que era uma questão que não era um silêncio cobrado pela biblioteca. Não era um silêncio cobrado pelos bibliotecários. Era um silêncio que os próprios alunos cobravam. Então, muitas vezes, a gente ia atender usuário, a gente ia atender aluno. E vinha alguma pessoa que estava estudando fazer... Silêncio. Pedindo silêncio para a gente. Eu falei, gente, não. Isso aqui não dá, né? Aí, outro dia, eu estava ouvindo um podcast. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito. E o nome do podcast é Boa Noite Internet. E aí, ele estava falando sobre um episódio que chamava A Era dos Introvertidos. E aí, ele falava que as empresas, elas sempre valorizaram muito as pessoas extrovertidas. As pessoas barulhentas. Que são as pessoas mais comunicativas, mais, né? E tal. E aí, ele comentava, né? O Cris Dias, que é o apresentador, ele falava que com a pandemia, talvez esse cenário mude. Porque com o homeopsy, talvez os introvertidos... E justamente porque não tem esse contato tete-a-tete, né? É só contato meio que assíncrono. E aí, eu estava trazendo um pouco para a nossa realidade. E eu passei, parei para pensar que as bibliotecas, eu acho que foram na contramão do mercado. Nós sempre valorizamos os introvertidos, né? E excluímos os extrovertidos. Porque aqui, a gente só deixava... É só o silêncio, né? Nosso estereótipo da profissão, nossa profissão, nos deixa mentir. Então, mas aí, eu acredito que tanto as empresas estão erradas em valorizar só os extrovertidos, quanto as bibliotecas em valorizar os introvertidos, né? Porque a gente, principalmente as bibliotecas, como espaço público, a gente não pode ter essa restrição. A gente não pode limitar apenas a um tipo de perfil ou outro, né? Nós precisamos atender todos eles. Nós precisamos incluir todos os públicos com todos os perfis. Então, essa realidade que a gente tinha na Biblioteca Central, ela me incomodava absurdamente, assim. A Luísa, minha colega, ela não está aí para comprovar. Eu falava assim, gente, isso não pode. Em pleno século XXI, a gente ia aceitar uma coisa dessas, né? A gente muda, né? Como é que a gente muda esse cenário? O que a gente faz para mudar, né? Então, logo que eu cheguei aqui na Biblioteca Central, o nosso sistema de bibliotecas, da Biblioteca Universitária, a gente criou uma nova identidade visual, né? Acho que foi em março que a gente lançou a identidade, e em maio eu vim trabalhar na Biblioteca Central. E aí, a identidade estava linda, né? Para quem não conhece, depois pode ver no nosso Instagram, né? Você pode dar uma conferida lá. E... Vocês estão me ouvindo? E agora? Se devem achar que o seu som está sem áudio. Então, tá. Tá, onde é que a gente estava? Ah, então. Daí, quando eu cheguei aqui, né? Que eu vi aquele silêncio todo, né? Então, a gente criou a nova identidade visual. Aí, vocês podem, pois, ver no nosso Instagram, né? Você pode vir dar uma olhadinha lá como que ela é. Mas aí, a gente já viu a hora toda linda, toda colorida, toda divertida, maravilhosa, né? E a nossa biblioteca com aquela cara de hospital, né? Falei, gente, não dá. Não dá para a gente ter uma biblioteca, uma identidade linda dessa e uma biblioteca com cara de hospital e com aquele silêncio, né? Monstruoso. Então, a gente começou a pensar em projetos para desenvolver na nossa biblioteca, né? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? E lançou um edital para a criação de espaços inovadores de ensino. Que é um edital para cada centro de ensino criar uma sala com ferramentas, com equipamentos, enfim, um espaço mais inovador, enfim, para estimular o ensino. Só que a biblioteca central, ela não é vinculada a nenhum centro de ensino. Ela é vinculada à reitoria da universidade. Então, a gente não poderia concorrer a esse edital. Aí, a gente pensou, poxa, não é justo, né? E aí, a nossa coordenadora, a Luísa, foi falar com a pró-reitoria de ensino. Falei assim, olha, a gente acha que a biblioteca pode receber esse projeto, mas a gente não pode concorrer porque nós não temos nenhum centro de ensino vinculado, né? E a gente quer, a gente quer esse dinheiro porque aí também acho que pode criar um espaço inovador de ensino dentro da biblioteca e atender todos os cursos. E aí, na hora, prontamente, a gente foi aceito. Ela só falou para a gente assim, ó, escreve o projeto porque vocês não vão nem precisar concorrer no edital. Vocês vão receber o recurso, o mesmo recurso. E aí, nesse ponto que eu comento, né? Eles não saberiam que a gente era capaz de absorver um projeto desses. Se a gente não falasse para eles, se a gente não mostrasse isso para eles, né? Então, mais uma vez, a importância de a gente mostrar a que a gente veio, né? Mostrar o que a gente tem competência e capacidade para desenvolver também. Então, nós voltamos para a biblioteca, escrevemos o projeto. Foi um projeto escrito a várias mãos. E, em março de 2020, a gente inaugurou esse novo espaço. Que, diferente do que estava no edital, que previa uma sala com espaço inovador, a gente pegou esse recurso e a gente distribuiu pela biblioteca toda. Então, a gente não deixou só numa sala de aula, né? A gente que espalhou, deixou toda a biblioteca de uma forma que tentou deixar, pelo menos, mais divertida, mais dinâmica, mais acolhedora, mais atrativa para os alunos. Então, o que a gente fez? A gente separou os andares por nível de silêncio. Então, cada andar tem estudo em grupo, estudo individual, né? E compramos novos novos, compramos sofás, compramos puffs, compramos grama, tapete. Enfim, a gente pintamos parede, pintamos as paredes com a nova identidade visual. Tentamos deixar o ambiente mais descontraído mesmo. Mas, não só isso, né? Então, os espaços que a gente criou, os novos espaços, dentre eles tem um espaço co-working, que a gente chama o nosso espaço de estudo em grupo. Que, diferente da gente deixar salas de estudo em grupo, separadas, a gente deixou todo o terceiro andar aberto, com espaço para estudo em grupo. Então, vai ter mesa, vai ter puff, vai ter arquibancada, vai ter várias coisas. Já tem, né? A gente inaugurou em março. Então, para atender tanto a pessoa que precisa de um silêncio, a pessoa que precisa de uma concentração, tanto a pessoa que precisa de um estudo em grupo, né? Criamos também uma sala dinâmica, que é uma sala que dá para utilizar para eventos, capacitações, rodas de conversa, reuniões, cineclube. É uma sala que tem carpe, almofada, arquibancada, cadeira empilhável. Então, é uma sala bem versátil. E criamos também o nosso espaço Maker, que é um espaço para mão na massa, né? Um laboratório, uma oficina, né? Então, que também foi inaugurado, mas a gente ia começar a desenvolver as oficinas, a promover o espaço agora em março. Travou? Agora sim. Vamos lá. Então, aí nós criamos esses espaços e agora a gente está... O nosso desafio agora é promovê-los, né? Então, ofertar capacitações, ofertar oficinas, né? Ocupar aquele espaço. Que vai ser feito depois da pandemia, porque a gente não vai conseguir fazer isso agora. Além disso, a gente também, então, pensou junto com os espaços, nesses serviços, né? Nessas oficinas. Promover o que a gente está promovendo aqui dentro da nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade. Outro projeto que a gente desenvolveu também foi o Música na Biblioteca, que é um projeto que a gente está fazendo... Não teve uma periodicidade muito certa no ano passado, mas a gente fez no começo do semestre e no encerramento do semestre. Então, esse projeto a gente abre, a gente monta uma tenda no início, na frente da Biblioteca Central e faz um loud, coloca os tapetes, coloca um carpe, coloca um puff lá e chama, convida, né? Músicos externos ou também alunos do nosso curso de música para fazer uma musiquinha lá no intervalo do almoço, né? A gente tem o nosso restaurante universitário aqui perto. Então, o pessoal acaba saindo do almoço e dá uma passadinha, já deita no puff, dá uma relaxada, ouve uma musiquinha, né? Então, é bem legal essa parceria que a gente tem também com os cursos aqui do nosso campus, né? E a gente tem uma sorte, né? Porque a gente tem curso de música, curso de teatro, curso de moda. Tem vários cursos aqui que são super parceiros da gente também. Outro projeto que a gente também desenvolve foi o Clube de Leitura. É um projeto encabeçado pelo meu colega bibliotecário Orestes Trevisol. Talvez esteja por aí. E agora, com a pandemia, a gente conseguiu virtualizar ele, né? A gente começou com os encontros presenciais e agora nós virtualizamos esse espaço. esse projeto, né? O que foi muito legal, porque a gente conseguiu alcançar muito mais pessoas. A gente conseguiu ir mais e além. A gente conseguiu atingir a comunidade nesses outros locais também. Outro projeto que também foi virtualizado durante a pandemia, além do Clube de Leitura, foi o nosso projeto de roda de conversa, falando sobre. Que ele foi convertido para lives. Então, a gente deixou de fazer presencial, mas conseguiu promover isso nas lives que a gente organizou agora durante a pandemia. Depois, acho que o pessoal está perguntando aqui das fotos dos espaços, né? E dos projetos. A gente tem lá no nosso... Tem todas as fotos, os nossos espaços. E eu deixei uns destaques também salvos com alguns eventos desses que eu estou comentando com vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois que terminar a live, tem lá as fotos de como que acontece, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor todos esses projetos. Que às vezes aqui contando, assim, de forma rápida, a gente não consegue imaginar, né? Então, está lá no nosso Instagram também. Na nossa última semana do livro da Biblioteca de 2019, nós também realizamos nosso show de talentos. Então, uma das atividades da semana do livro era o show de talentos. Inclusive, ele aconteceu junto com o Enansib. Quando vocês estavam aqui, naquela semana, na quinta-feira, a gente fez. Isso, aí a gente promoveu. Então, o que é? É um evento, assim, né? Montamos tenda, montamos palco, convidamos food trucks para vir fazer... Ficar durante o dia ali com a gente enquanto tivesse as apresentações. Teve exposição de atividades de produtos dos nossos alunos, de projetos da universidade. Então, foi muito bacana, assim. A gente começou mais ou menos às 11 horas da manhã, fomos até às 4, 5 da tarde. Bem legal. Então, ficou um ambiente bem descontraído, assim, o pessoal gostou bastante. Foi a nossa primeira edição. Esse ano não vai dar para repetir, mas ano que vem, espero que a gente esteja liberado para voltar com esse nosso... Esse projeto também. Esse projeto também, do show de talentos, a gente fez em parceria com o diretório de estudantes. Então, olha, mais uma parceria que a gente fez com os alunos para promover esse evento. Eu acho que isso é... Vocês vão perceber que quase todos os projetos têm esse fundo, né? Essa parceria de outros setores, de outros cursos, de outras pessoas da instituição para que, de fato, a gente consiga realizar, né? Que venha a acontecer mesmo. Esse projeto que eu vou falar agora também é uma parceria com o curso de teatro. Então, no ano passado, esse projeto aqui é um queridíssimo, assim. Uma coisa mais linda do mundo. Duas professoras do curso de teatro, elas pensaram num projeto do... Tá, vamos lá, então. Então, esse é outro projeto. Então, duas professoras do teatro, elas desenvolveram um projeto pensado justamente para a biblioteca. Então, uma disciplina do curso de teatro resultou em quatro apresentações teatrais que foram realizadas aqui dentro, no meio das nossas estantes. Então, a gente fechava a biblioteca, né? A gente fechava a biblioteca mais cedo e rolava a apresentação aqui dentro. Ficava tudo no escuro, só com os pontos de luz onde tinha as apresentações. E foi lindo de viver, lindo de viver. Depois também, vocês olhem, tem fotos nos nossos stories. Foi um projeto maravilhoso, super delicado e super... com uma relação muito próxima com a biblioteca, né? Então, foi muito legal. Bom, mas aquela velha história, né? Nem tudo são flores. Todos esses projetos que a gente desenvolveu, né? Claro que a gente... Todo mundo gosta? Não, nem todo mundo gosta, né? A gente sabe que quem gosta do silêncio absoluto na biblioteca acaba criando uma resistência, né? É inevitável. Quem gosta de silêncio acha ruim que tem barulho. Mas a gente tem que pensar que a gente está aqui para atender todo mundo. A gente tem que atender tanto os que gostam do silêncio, tanto quanto os que gostam que precisam daquele espaço para descontração, né? Então, a gente acha que se planejar direitinho dá para atender todo mundo. Se organizar direitinho todo mundo sai satisfeito. O nosso desafio agora é ver... fazer... ir regulando, né? O quanto que a gente vai para um lado, o quanto que a gente vai para o outro para não deixar de atender ninguém. Para que a gente consiga alcançar todos os nossos públicos, né? Bom, então... A ideia dessa... Agora, de 2020, nós tínhamos um plano de estruturar e criar uma periodicidade nesses projetos. Então, a gente queria muito... A gente estava com esse plano de criar, por exemplo, o clube de leitura vai ser todo mês, a roda de conversa vai ser uma vez por mês, enfim. O músico da biblioteca vai ser tais meses. Enfim, criar uma rotina, né? Uma periodicidade para que as pessoas consigam visualizar como que funciona, qual o funcionamento daquele serviço. Vai ficar para 2021, né? Porque a gente... Esse ano teve que suspender todas as atividades, mas isso é uma das principais coisas que a gente quer promover para os próximos anos. Criar uma rotina, criar uma periodicidade, né? Apesar de a pandemia ter atrasado esses nossos projetos, a gente, por outro lado, conseguiu promover a biblioteca no mundo digital, né? Que a gente estava um pouco mais parado nesse sentido. Nós tínhamos nosso Instagram, mas ele era mais informativo, mais informativo dos eventos que aconteciam. E agora, a gente está conseguindo produzir conteúdo dentro do Instagram, dentro do YouTube, né? Um exemplo disso é que a gente passou no Instagram de 2 mil seguidores no começo da pandemia para 4 mil agora. Então, a gente dobrou o número de seguidores. É, exato. Então, foi muito legal ver esse crescimento que a gente teve, né? E no YouTube também. A gente saiu de 30 seguidores para 1.300 seguidores. Então, é um feedback muito positivo porque a gente está produzindo conteúdos que estão atraindo as pessoas, né? Então, isso foi sensacional. Então, talvez possa continuar, né? Até pós esse momento que a gente está vivendo, né? Exato. E eu acho que é um... Vai ser uma herança que a gente vai levar desse momento de isolamento social, né? Porque se a gente estivesse no presencial, talvez a gente não tivesse tido tempo para se dedicar tanto para esse... para essa vertente, né? E agora, a gente conseguiu dar todo o foco para isso. Então, foi muito legal. Bom, o que mais? Ah, eu queria só falar, né? Que no final, só para encerrar essa primeira parte da minha fala, é que a gente... A gente, às vezes, valoriza. A gente acaba... Eu falo que é muito fácil a gente inovar quando a gente tem uma biblioteca toda funcionando, né? Então, quando a gente chega aqui na biblioteca que está todo o acervo catalogado, todo o processo técnico funcionando, o processo de aquisição, o processo... os serviços de atendimento, quando tudo isso funciona, é muito fácil a gente inovar. Porque a gente já está com tudo pronto, né? Agora, então, a gente tem que valorizar os serviços que não estão ali, talvez, sendo vistos, que estão lá no backstage, que estão lá nos processamentos técnicos. Porque a gente não conseguiria inovar se a biblioteca não estivesse oferecendo os serviços básicos, né? Então, eu acho que tudo isso é importante que a gente valorize toda a equipe. Não só quem está lá fazendo o clube de leitura, quem está fazendo a roda de conversa, é importante a gente valorizar toda a equipe, todas as pessoas, porque todo mundo faz parte, contribui para que a gente promova novos serviços e promova novos projetos também para a nossa comunidade. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Tem. Inclusive, eu já já tenho algumas perguntas. Já queria agradecer a sua fala, né? Assim, eu tenho a biblioteca da Udesc como uma inspiração, assim, né? Os serviços que vocês desenvolvem são maravilhosos, assim, e a gente percebe tanto é que pelo que eu recebi aqui algumas perguntas, que as pessoas têm sempre essa noção de que a inovação tem que estar relacionada com a tecnologia, mas não necessariamente, né? Existem muitas formas de inovar e eu acho que uma coisa interessante que você falou é realmente isso, né? Você saber a realidade da sua instituição, da sua comunidade, às vezes o que faz sentido para vocês não faria aqui e ao contrário também, né? Então, é muito ter esse conhecimento, né? De fato, da comunidade e da própria instituição também, né? A gente sabe que tem instituições que incentivam mais a inovação e outras nem tanto, né? Mas é muito interessante isso. E, então, uma das perguntas era justamente isso, se a inovação tem que estar relacionada com a tecnologia. Qual a sua opinião? Eu acho que não, assim, eu acho que a inovação acaba sendo vinculada muito à tecnologia porque eu acho que o conceito surgiu dali, né? A questão da inovação surgiu muito dessa questão da indústria tecnológica, mas eu acho que a gente pode ver inovação, como eu falei no começo, uma melhoria de um serviço, de um novo serviço. O que é inovador para a tua comunidade? O que é uma coisinha simples, né? Já pode ser considerado uma inovação, né? Exato. Eu acho que, assim, a gente tem que estar sempre atento ao que a sociedade está precisando, o que a tua comunidade está demandando, né? E aí, possivelmente, a tecnologia, não é só a tecnologia, até porque uma das nossas preocupações quando a gente fez nosso projeto do SPIN, que é do Espaço Inovador, foi justamente essa, porque no edital tinha que ter produtos tecnológicos, tinha que ter. E aí, a gente comprou impressora 3D, a gente comprou óculos de realidade virtual, aí tinha lá a ideia de ter uma tela interativa, e aí a gente pensou assim, tá, mas o que a gente precisa pensar não é só o que a gente vai comprar. O meu medo maior é como é que a gente vai usar isso. Como é que a gente vai promover o uso desses materiais, desses equipamentos, né? Por isso que a gente pensou justamente no projeto numa ideia de oferecer espaços, equipamentos e serviços. Então, a gente já previu lá no projeto que a gente precisava de serviços, de oficinas, de eventos, de cursos pra promover o uso daqueles materiais. Porque só a tecnologia pela tecnologia não vai funcionar, né? O que a pessoa vai saber fazer com uma impressora 3D? Não sabe fazer, a gente tem que ensinar, tem que promover aquele uso, né? Então, agora o próximo passo do SPIN quando a gente voltar a uma presencial vai ser justamente esse. Vai ser como operacionalizar isso, como colocar esses espaços em uso, né? Então, é nesse sentido. Sim, tem outra pergunta aqui dizendo como podemos definir uma biblioteca como inovadora? Tipo, como que uma biblioteca poderia ser considerada inovadora? É, é uma pergunta, uma pergunta. Eu me pergunto se a gente precisa definir. Eu me pergunto se a gente precisa definir o que é uma biblioteca inovadora, né? Porque, sem como definir isso, né? Quando vocês me convidaram pra fazer a live, inclusive, vocês falaram, ah, o tema vai ser inovação em bibliotecas. Eu falei, mas meu Deus, o que eu vou falar de inovação em bibliotecas? Não sei, gente. Porque a gente acha que o que a gente faz não é inovador, né? Sim. A gente acha que o que a gente faz é difícil, é muito difícil mensurar. Eu acho que eu não sei responder como que a gente mensura como uma biblioteca inovadora. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente precisa começar a valorizar mais o que a gente faz. A gente precisa começar a ver o que a gente está fazendo diferente dos outros, né? O que a nossa biblioteca está promovendo que está indo além do padrão, além do mínimo, além do básico. E aí a gente começa a ver que a gente está inovando de alguma forma, né? Tudo que a gente puder fazer além do básico, a gente está inovando, né? Então, acho que isso é... Se a gente tiver essa visão, a gente já está indo bem longe, já está indo à frente de muitos outros, né? Sim, com certeza. Bom, teve uma outra pessoa que perguntou se a inovação em bibliotecas universitárias se ela tem algum limite, né? Algum limite? Pergunta. É. Eu acho assim, depende do quanto eu acho a sua instituição incentiva, né? A inovação. E aí depende também do tipo de inovação que você deseja realizar, né? Não sei. Eu acho que o teu limite é o limite do que a tua comunidade precisa, né? Se tu também estiver oferecendo coisas que a tua comunidade não está interessada, eu acho que o limite está ali. A gente tem que entender qual a necessidade e ir até onde a gente quer, deseja ou pretende ir, né? Agora, limite, não sei se teria limite, né? Depende muito do que você pensa, do que a tua comunidade precisa mesmo. Eu acho que esse é o maior foco. sim, com certeza. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. Bom, enquanto isso, eu queria também destacar um fato que eu achei muito interessante, eu acho que foi a primeira coisa que eu perguntei quando fui conhecer presencialmente, né? a BU da UDESC foi em relação a se vocês tinham algum designer, né? na equipe, porque assim, eu sigo vocês nas redes sociais e eu fico encantada com as artes, gente, é muito linda. A gente da biblioteca é muito bonita, as postagens e tudo mais, eu tinha muito essa curiosidade, né? Porque não é comum, eu acho que talvez vocês inspirem outras bibliotecas a repensar isso, porque não ter um designer, né? na equipe, porque acho que faz toda a diferença, né? E você pensar em como a comunidade acadêmica acaba se identificando, né? O tipo de postagem que vocês fazem, né? Uma forma mais descontraída e tudo mais, não aquela coisa muito séria e fechada, né? Eu acho sensacional. É, então, ó, já vou aproveitar que eu tinha deixado separado aqui um trechinho justamente pra isso. Lembra que eu falei das parcerias, né? Então, parceria institucional é vida. A gente precisa cada vez mais nas bibliotecas nos unir com os outros setores da universidade, com os cursos, com os professores, porque rendem frutos muito bons e a nossa identidade visual é um fruto dessa, de uma parceria dessas. Nós desenvolvemos uma parceria com, inclusive, ó, a professora Annelise Zimmermann, que está aqui participando da live, ela foi, ela é coordenadora do curso de design na parte desse projeto de identidade visual, ela é professora do curso e ela nos buscou pra fazer um trabalho lá de uma disciplina que eles tinham que desenvolver e o trabalho ganhou uma proporção tão grande que a gente criou uma nova identidade visual pra biblioteca da Udesc. então, essa parceria com a professora Annelise, com os bolsistas do curso de design e com a equipe da biblioteca rendeu o que vocês veem hoje no nosso Instagram que é essa identidade visual maravilhosa que eu estou suspeita em falar que sou apaixonada e que conquistou tanta gente, né? Porque é justamente isso, a gente está mostrando a identidade do que a gente quer mostrar da nossa biblioteca, quer transformar ela numa coisa mais divertida, mais colaborativa, mais, né? Um compartilhamento maior. Então, a gente tem hoje dentro da nossa equipe, a gente tem duas bolsistas do design, do curso de design que são supervisionadas pela professora Annelise e elas nos dão todo o suporte, assim, sem elas, eu falo que a nossa vida na pandemia seria outra, porque elas trabalharam demais, demais, produzindo muito conteúdo, assim, né? A gente produz os conteúdos, mas elas transformam naquelas artes maravilhosas e que todo mundo gosta tanto, né? A Luísa está lembrando que a gente tem uma live salva do nosso Instagram sobre a identidade visual, que é uma live com a Luísa e a professora Annelise e elas duas falando sobre como foi a construção e a criação dessa identidade que é uma história muito bacana de se ouvir e de se presenciar, né? muito... Ai, caiu ela aqui, eu já vou chamar rapidinho e enquanto isso eu concluo a minha fala, mas eu acho muito interessante, sim, se trabalhar com parcerias, né? Como eu já comentei eu a tu também. voltei, voltou. Você conseguiu ouvir? Ó, vinha aqui. Ai, que lindo. Nossa nova identidade. Oi? Você conseguiu ouvir a minha fala ou não? Não ouvi, não ouvi. Ah, eu só estava destacando, né? Que na sua fala você destacou muito a importância das parcerias, né? Eu acho isso extremamente importante mesmo. Eu também, a gente, na biblioteca a gente tem muito apoio do DCE, de vários núcleos da universidade também, né? O núcleo de diversidade, gênero, o nosso próprio, o núcleo de estudos afro-brasileiros também, o nosso próprio centro de documentação também volta e meia. Ou a gente procura eles para auxílio em alguma parceria ou eles nos procuram e a gente está sempre mantendo um vínculo, assim, bem legal. Eu vou subir aqui, a Luísa está falando para a gente mostrar a diversidade. Eu estou aqui na biblioteca porque eu, em casa, eu acabei ficando meio assim, falei, ai, vou... Não vai funcionar eu fazer isso aqui em casa. Gente, olha, quando está a pandemia, vocês tiverem a oportunidade vão lá conhecer e vocês vão ficar encantados, gente. achei muito bonita essa biblioteca, maravilhosa. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ligar aqui as luzes, que eu estava no segundo andar. Eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera para vocês. Então, só para vocês verem. E você não viu agora que foi inaugurado, né? Então, eu fui, vocês ainda estavam mexendo, né? Não tinha algumas... Ó. Então, aqui chega no terceiro andar, a gente tem aqui toda a descrição dos espaços, né? Sim. Aí, aqui a gente chega... Faltou nossas samambaias que ficam ali, ó, que a gente está... Deixou elas na rua para elas respirarem. Então, aqui tem nossos sofás que a gente criou uns laudes, né? Com tapete. Criamos esses laudezinhos, almofadas. Aqui a gente tem um espaço que é com puffs e grama sintética que a gente colocou aqui. Aqui temos os computadores que a gente colocou, então, para os alunos utilizarem. O pessoal do design fez aqui adesivagem, toda a identidade de sinalização. Aqui a gente tem umas mesas com rodinhas, com rodízios para conseguir ajustar o espaço, né? Sim. E lá, no final, a gente fez... Não sei se eu vou conseguir mostrar agora.